As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, de 2024, estão abertas até o dia 10 de maio. Durante esse período, os interessados podem solicitar atendimento especializado e uso de nome social. O exame acontecerá no dia 25 de agosto em todos os estados e no Distrito Federal. O atendimento especializado abrangerá condições como baixa visão, deficiência física, surdez, entre outras. Os participantes ausentes do Enseja 2023 deverão justificar a falta para poderem fazer a inscrição de forma gratuita novamente. Caso a falta não for justificada, o participante deverá pagar uma multa no valor de R$ 40,00, que pode ser quitada via boleto em qualquer banco ou lotérica. A inscrição é realizada de forma virtual e gratuita através do portal do Instituto Educacional Anísio Teixeira, www.ensejanacional.inep.gov.br. O Enseja, iniciado em 2002, avalia competências de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade apropriada, sendo organizado pelo Inep em colaboração com as Secretarias de Educação. A realização da prova culmina na certificação de ensino fundamental ou ensino médio para aqueles que não terminaram na idade apropriada. A continuação da prova culmina na idade apropriada.